Foi o Kang que deixou o Thanos fazer tudo o que ele fez. Olha pra onde a Marvel tá levando a gente. A nova guerra multiversal começou. Não tem mais volta agora. A saga de redenção do Loki finalmente aconteceu. Eu não quero um tronco. E eu acho que agora definitivamente começou uma nova fase da Marvel. É a era dos vilões. Somos todos vilões. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E eu tenho muita dúvida aqui com meus botões. Como é que você aí em casa, você que tá aí. Sei lá onde é que você tá assistindo, tô falando em casa. Mas como que vocês receberam esse episódio final da série do Loki? Não tenho nada pra dizer. Pra mim foi incrível. Na hora que eu vi o Jonathan Major surgindo eu fiquei crazy boy. É o Kang, cara. Doideira? Só que nem todo mundo sabe que aquele cara vai ser o Kang, né? No universo Marvel, cinematográfico. Aliás, nem todo mundo sabe quem é esse tal de Kang. Não é um personagem tipo Capitão América que todo mundo conhece. E também eu acho que a maioria do povo não sabe o que significa ele ter sido colocado nesse posto de líder da AVT. Se bem que antes ele já era meio que o líder, né? Mas tá diferente agora. E eu acho que pra quem é um pouco mais leigo com relação ao que é cada personagem da Marvel, esse episódio, que é realmente um pouco mais lento do que a maioria da série do Loki, pode ter soado mal. Só que eu acho o seguinte, meu povo, assim como o Ultimato não pode ser visto como um filme isolado, e sim um filme evento que abraçou tudo aquilo que eles tinham feito ao longo dos anos anteriores, Essa série do Loki não dá mais pra deixar como um produto sozinho aqui, ó. Que não gira ao redor dos outros, porque ele gira. Ou faz os outros girarem. O episódio 6, o final, season finale da temporada 1, porque agora a gente já sabe que vai ter temporada 2 de Loki, não foi um epílogo. Ele foi sim um novo começo para o UCM, universo cinematográfico da Marvel. Por todo o tempo. Sempre. Vocês notaram que o foco ali foi a abertura do multiverso. As questões pessoais, o desenvolvimento desse personagem, né, principal, o Loki, foram esquecidos, até porque eu acho que nos episódios anteriores, eles conseguiram sanar bem tudo o que precisavam, né, a parar as arestas pra ter um Loki que eles queriam ali no final. É por isso que eu quero bater na tecla nesse vídeo aqui, que mentir não fazia mais parte ali do arsenal que eles precisavam. Nem o Loki, nem a Sylvie. E lá pro final mesmo do episódio, nem mesmo o Kang, ou o Nathaniel Richards, como você queira chamar esse cara. Ah, eu já fui chamado de muitos nomes por muitas pessoas. A verdade é que, assim como nos quadrinhos, o Kang tem diversas versões dele mesmo. E uma de suas missões, assim, acaba sendo de manter aquilo tudo ali no lugar, pra que os planos andem do jeito que ele imagina. O grande porém é que, geralmente, nas revistinhas, ele consegue colaborar com ele mesmo, conversar e tal. Tem a questão do conselho dos Kangs, que eu já vinha falando aqui há algum tempo. Até porque seria estranho se ele quisesse se boicotar, né? Seria meio burro. O cara é muito inteligente. Ele tem conhecimento aí de anos, décadas, milênios, de várias civilizações. Então essa primeira versão que a gente vislumbra aí do Kang, parece realmente um cara que tentava fazer o bem. Ele tava meio desnorteado pelos anos que andou ali, né? Mas pelo menos era aquele vilão que acreditava no seu próprio objetivo. E isso faz um vilão muito melhor, né, meu povo? Se vocês acham que eu sou mal, então esperem só até conhecerem minhas variantes. O Thanos foi massa daquele jeito porque ele acreditava fielmente no que ele tava fazendo. Ele queria alcançar aquele objetivo porque ele tinha os motivos dele, mesmo que fossem motivos loucos. Então, voltando aqui pras mentiras, acho que o nosso maior medo era esse, né? Haver uma traição ali do Loki, da Sylvia, alguma coisa. Afinal, a gente tá vendo a série do Deus da Trapaça, então seria completamente normal. Mas eu já acabo com essa possibilidade dizendo que não, nenhum deles tava mentindo. As mentiras acabam a partir do momento que o Kang diz que dali em diante ele não sabe o que vai rolar. E se a gente pensar bem, meu povo, na real, a própria AVT tinha seu fundo de verdade. As variantes realmente estavam ali sendo escravizadas, era meio triste e tudo mais. E os guardiões foram mesmo criados pra que as pessoas ficassem mais direcionadas ao que elas tinham que fazer. Aliás, ao meu ver, os guardiões do tempo e a própria AVT acabam sendo um pouco uma alusão a fanatismo religioso. A própria Ravonna é um exemplo bem claro do que rolou ali. Ela sabia que tinha algo errado, mas não queria dar o braço a torcer. Ela não queria que o mundo dela desabasse e tivesse que mudar tudo aquilo, né? É tipo assim, minha senhora, o seu pastor rouba dinheiro na sua cara! Não, não, ele é rico porque Deus quer. Era bem isso. Enfim, no final a Ravonna até foi embora, né? Eu acredito que, na verdade, ela quer continuar colaborando com o Kang, mesmo tendo sido enganada. Podem anotar aí que ela vai aparecer do lado do próximo Kang, do Kang realmente vilão, que deve vir ainda. Bem diferente desse que a gente viu. Um cara mais ditador, sabe? Que manda, que desmanda e que deve ser bem mais robótico o jeito dele. Mas assim, meu povo, toda aquela explicação que a gente viu sobre a AVT no episódio 1, sobre linha do tempo sagrada, sobre ela se ramificar e o multiverso acontecer e se tornar um caos, sobre aquela guerra multiversal que ocorreu antes, acaba sendo tudo real se a gente seguir o que o Kang explicou. Aquele objetivo de manter a linha do tempo sagrada era, em parte, tudo o que ele quer fazer realmente, né? Até porque eu já vinha falando que isso ia ser real, que pelo menos uma parte da AVT eles não iam ter que reexplicar. Porque ia ficar confuso pro grande público mesmo, meu povo. Reexplicar uma coisa que eles acabaram de esplanar, tá ligado? Fica meio assim. A diferença aqui é que era a visão do Kang sobre o todo. A visão de uma pessoa só que achava que sabia mais do que todo mundo. Era a Agatha e mais ninguém? Que é o Kang e mais ninguém. Por mais que ele se faça de bom moço, dizendo que teme ele mesmo, que suas variantes podem fazer, ele também tá fazendo um papel ali de ditador, né? Ele acha que pra evitar catástrofes que ele imagina que podem acontecer, os fins justificam os meios e não é assim. Querer guiar a realidade ao seu bel prazer é controlar, é conquistar. Só que de uma maneira mascarada, né? Que ele mesmo se engana, que tá fazendo tudo correto. Vocês entendem também, meu povo, que o Kang ter medo dele mesmo, sobre onde ele pode chegar, até onde vai essa ambição das variantes, é algo parecido com o que a gente vê o Loki fazendo a série inteira, olhando os próprios erros através das variantes, achando que nasceu pra perder, se perguntando se pode ou não ser melhor. E assim, no fim, a luta do Loki pra ser confiável realmente entrou como ponto-chave da série. A última decisão era baseada nisso. Vocês lembram? Quem assistiu, tem o link aí em cima do episódio passado, eu já vinha falando dessa questão, que o Loki realmente tava tentando se reinventar e o mundo não deixava. Eu não posso ser confiável. E assim, meu povo, no fim, por conta dessa dúvida constante do universo sobre ele, acaba que o próprio Loki, eu acho que não se convenceu que ele realmente era diferente, que ele realmente tinha o poder de escolha, de mudar. Porque ter uma luta no final entre dois Lokis, dois iguais, pra mim, soou muito como uma analogia bem real do conflito interno que o Loki vivia. Tem que fazer o certo, mas faça errar. Tem que fazer o certo, faça errar. Será que o Loki resistiria mesmo a ter um trono maior e mais poderoso do que qualquer outra coisa que ele poderia imaginar conquistar, assim? Será que o lado ruim, o lado frustrado, que deseja poder, que tantas vezes falou mais alto, realmente iria pra debaixo do tapete? Na minha opinião, sim, viu, meu povo? E tem um motivo pra isso. A Sylvie, ele se apaixonou. Amor de verdade. Foi por ele mesmo, né? Foi, mas era válido. Tanto é que naquele momento tão tenso que eles estavam, ele conseguiu se render e soltar aquele discurso sentimental. Eu só quero que você fique bem. Acaba que acontece mais uma traição, né, por parte da Sylvie. O beijo de Judas. Mas eu não sou você. Só que nesse caso, não foi uma traição pra se fortalecer, pra se dar vantagem, né? A Sylvie realmente queria acabar com aquilo que tanto mal causou a ela. Você trata as vidas de pessoas reais como se fosse um jogo de algum tipo. E é exatamente essa atitude dela que eu acho que precisa se explicar em um final explicado. Quando essa série foi anunciada, meu povo, eu pensei que ela ia ser uma maneira de festejar o personagem assim, como Viúva Negra seria pra Natasha. A despedida, o fim. Eu até falei esses dias aqui sobre Viúva Negra. Acho que tem dois vídeos. No que tá aqui em cima, eu falo sobre o final e sobre uma cena que foi cortada, que é importante e todo mundo ficou. Como assim? Foi cortada por quê? Certo. Agora a gente sabe que não é isso, né? A série era um pouco mais importante pro futuro da Marvel. E tanto é que essa cena específica, na hora que a Sylvie mata essa versão mais amena do Kang, as outras se soltam, porque a única coisa que impedia que os outros Kangs, as variantes dele, fizessem coisas no multiverso, seja lá o que eles querem fazer, era a única coisa que até nos quadrinhos o Kang teme. O Alayoff, o ser que pode apagar as coisas do tempo. No UCM, o Kang também veio do futuro. Era um cientista do século 31 que descobriu o multiverso. E aí ele começou a trabalhar com suas variantes pra aperfeiçoar tecnologias, conhecimento e tornar tudo um lugar melhor. Até que não, né? Um queria ser melhor que o outro, aquela coisa, houve batalhas, a guerra multiversal que tanto se falou. E o Alayoff foi criado exatamente disso, dos rasgos temporais, como eles falam, né? Das tantas viagens no tempo que acabaram sendo feitas. O Alayoff vai e destrói por completo uma coisa, faz sumir do tempo e espaço, assim. A coisa desaparece, acaba com a existência. O Kang, esse que a gente conheceu, conseguiu controlar a criatura e por isso ele fez a linha sagrada acontecer. No momento que não tem mais esse Kang, tudo se descontrola. Na mesma hora, a variante mais poderosa, a variante que se sobrepõe às outras, provavelmente a mais cruel, vira a dominadora. As linhas do tempo estão lá, se ramificando e tal, e ele quer todas. Na AVT, ele pode ter o seu quartel general. Lá, ele comanda suas variantes, seu exército. Pra falar a verdade, meu povo, eu acredito muito que seja no Reino Quântico, eu já falei isso, e por isso o Kang tá lá, porque é melhor pra ele estar dentro do Reino Quântico. É exatamente por isso que quando o Loki vai buscar ajuda, o Móbius e a B-15 nem sequer lembram mais dele. Pode ter passado muitos e muitos anos em segundos, no estalar de dedos, literalmente. Anos em que o Kang vencedor dominou, reorganizou o lugar. Todos ali agora fazem parte do exército dele, provavelmente. E a AVT, na minha aposta, é Cronópolis agora. O mais louco da gente pensar, meu povo, é que aquele Kang que tá lá, loucão, num lugar todo descuidado. Você vê que o cara tá nem aí pra vida, né? Talvez torcendo pra ser morto mesmo, tudo empoeirado. Até o Loki pensa, caraca, será que vive alguém aqui? Aquele cara foi quem guiou a linha do tempo. Foi quem guiou os filmes que a gente vem assistindo. Aconteceu daquele jeito porque ele queria. Sem ele a gente tem o quê? A realidade pode estar mudada de diversas maneiras, ou mentiras muito grandes foram contadas, como diria Helena. A verdade raramente faz sentido quando se omite detalhes essenciais. Eu acho também que tudo pode estar igual na linha sagrada, ele deixou ali. As ramificações foram acontecendo e foram nelas que o Kang foi se fortalecendo pra que ele tenha um objetivo pra aquela linha principal. Acho que é o mais lógico de acontecer. Agora, meu povo, enquanto existem ramificações, independente de What If, que é a série em animação, nos próprios filmes e séries, não descarta. A gente vê um Homem de Ferro aparecendo pra uma participação especial, ou uma Natasha Romanoff, nada disso é impossível mais. Mas lembrem-se que eu sempre disse e volto a dizer, o Kang não é o supra-sumo do poder. Se botar ele no mano a mano, vem, ele e o Thanos, o bicho leva uma sola. Só que na realidade ele consegue matar o Thanos se ele quiser. Com todos os artifícios que ele tem, por ser um viajante no tempo, ele faz o que ele quiser. Foi ele que deixou, por exemplo, o Thanos fazer o que fez, meu povo. É o que o Loki disse desde o episódio 1. É esse o maior poder? Eu falei mais sobre viagem no tempo da Marvel, como é que ela funciona, botei até Agents of S.H.I.E.L.D. no meio, meu povo. É, faço todo um passo a passo pra todo mundo entender como é que funciona esse bagulho dentro da Marvel no link que tá aqui em cima. Não deixa de ver isso aí, sério mesmo, porque ficou ótimo esse vídeo. Vou fazer outro vídeo explicando como que esse final de Loki vai influenciar nas próximas produções. Vou dizer um a um, ó. Nesse tempo em Wandavision tava acontecendo isso, em Loki tava acontecendo isso aqui. Tá sacando, meu povo? Pra fazer todo esse cronograma até Quarteto Fantástico. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e é isso, meu povo. Acompanha a gente. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre essa questão, já que o mundo agora tá maluco, cheio de variantes e coisa e tal, quando você me vê e quiser saber, será que esse é o Matheus do Bem, é uma variante de um tempo muito estranho, você me leva pra comer pastel. Primeiro, porque se for eu mesmo, eu vou ficar feliz. Segundo, você vai saber se é uma variante minha que eu vou pedir pastel de frango. Seja frango de catupiry, seja frango com o que for, mas sempre aquela pastel de frango. Se eu pedir carne, você fala, variante. E foi exatamente assim que eu assisti esse último episódio de Loki. Diz aqui como você assistiu. Eu comi meu pastelzinho de frango com cream cheese. Então, além de comentar, se inscreve nesse canal, dá like no vídeo pra esperar os próximos, né, meu povo? Porque quem não estiver inscrito não vai receber a notificaçãozinha, o sininho tem que apertar. Já o próximo vídeo que eu vou saltar de Loki. Então fica ligado. E ainda tem vídeo de rime esses dias, hein? Acho que vai ser o de Loki e de rime logo em cima. Então foi mais um vídeo pra conta. Vamos embora.